Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. O Banco Municipal de Alimentos de Formiga fechou o mês de agosto com mais de 140 toneladas de alimentos captados em 2022 junto a seus parceiros doadores em eventos, com a colheita nas hortas urbanas, no projeto Feira Solidária e em ações de combate ao desperdício. Os alimentos captados são encaminhados às famílias em situação de vulnerabilidade através dos centros de referência da assistência social a entidades da rede sócio-assistencial do município e também aos bancos de alimentos da região. Em Oliveira, um caso chamou a atenção. Uma médica levou um susto ao receber uma encomenda pelos correios. Junto ao pacote estava uma cobra. Ela só percebeu o animal quando tentou cortar o lacre da embalagem com uma tesoura. Procurada, a loja que vendeu o produto para a médica disse que lamenta o ocorrido e que não tem condições de saber em que momento o réptil se alojou embaixo da fita adesiva que embalava a mercadoria. Os correios de Oliveira também informaram que uma situação como essa nunca havia acontecido e que a empresa apenas fez o transporte de carne. De acordo com um especialista, o réptil se tratava de uma falsa cobra coral que não possui veneno. A médica e o marido conseguiram colocar a cobra em um recipiente e a soltaram em uma área de mata na zona rural da cidade. Em Divinópolis, uma empresa foi condenada a pagar R$ 4 mil por proibir que um funcionário fosse ao velório do sogro na cidade de Itapiraí. O juiz que proferiu a sentença ressaltou que essa conduta foi desprovida de humanidade. O fato ocorreu em maio de 2018. O Tribunal Regional do Trabalho disse que a empresa entrou com recurso e pediu a exclusão da indenização por danos morais, além de ter negado o fato de não ter permitido a ausência do empregado e apontou contradições no depoimento pessoal do trabalhador. No entanto, para o juiz, relator no processo, ainda que se considere que o trabalhador tenha participado do velório por curto espaço de tempo, ainda assim, a empresa cometeu um ato ilícito, já que o sogro é considerado ascendente por afinidade, conferindo o direito à interrupção do contrato de trabalho pelo prazo de dois dias. A partir desta quarta-feira, terá início o novo desvio de tráfego no quilômetro 266 na MG 050 em Pui, para as obras de duplicação da rodovia, Segundo a Bia Nascente das Gerais, que administra a via, a obra está na última etapa e o investimento é de cerca de 40 milhões. Atualmente, o retorno é realizado em frente à base da Polícia Militar Rodoviária. Com a mudança provisória, o desvio será feito um pouco mais à frente da base. A concessionária disse que a obra de duplicação no trecho urbano de Pui, do quilômetro 264 ao quilômetro 267, contemplam ainda a implantação de duas paisagens inferiores de veículos e pedestres. Uma no quilômetro 265, para a travessia da rua João Pinheiro, e outra no quilômetro 266, próximo ao posto Centenário. A Bia Nascente das Gerais pede que os motoristas obedeçam a sinalização de velocidade máxima de 40 km por hora. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais divulgou editais para concursos públicos. Ao todo, serão disponibilizadas 385 vagas, divididas em três editais para cargos de oficiais e soldados, com salário inicial de até R$ 7 mil. Dentre os requisitos mínimos para a realização do concurso estão ter idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m, ensino médio completo, aptidão física, entre outros descritos nos editais. As inscrições serão iniciadas a partir de 7 de novembro e até o dia 8 de dezembro, pelo site dos Bombeiros de Minas e do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. As taxas variam entre R$ 100 a R$ 200, dependendo da função escolhida. As provas objetivas começam a ser aplicadas em fevereiro de 2023. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Uma adorável garotinha encontrou uma companhia não tão bonita quanto ela. Bia, de 3 anos, não se desgruda de uma boneca, no mínimo, aterrorizante. O brinquedo foi comprado pela mãe dela em Orlando, nos Estados Unidos, para ser uma peça decorativa para o Halloween. No entanto, a boneca tornou-se companhia inseparável de Bia. A boneca ganhou até nome, se chama Chloe. Segundo a mãe, se uma filha adora boneca, a outra, de 8 anos, morre de medo dela.